Na edição especial de hoje, relembramos duas notícias que chocaram a população friburguense. O assassinato de dois sindicalistas. As reportagens foram produzidas em parceria com o SBT, que durante três anos o seu jornal local foi realizado pela TVZU. O sindicalista do setor de marcenaria e construção civil é encontrado morto na RJ116. O corpo estava dentro do carro carbonizado. O acidente comprova a realidade perigosa de quem trabalha em sindicatos. Ex-secretário de trabalho de Nova Friburgo, Geraldo Joaquim Rosa Filho acumulava as funções de presidente do sindicato dos trabalhadores marceneiros da região serrana e de diretor da Federação dos Trabalhadores nas indústrias da construção civil do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado morto na noite do último dia 8. Carbonizado, o corpo estava dentro deste carro que pegou fogo após queda em Ribanceira. As primeiras informações da Polícia Civil são de que Geraldo Joaquim perdeu a direção e bateu em uma pedra. Mas o acidente comprova a realidade perigosa de quem trabalha em sindicatos. No ano passado, três diretores da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil do Rio de Janeiro também morreram na estrada, carbonizados. E em 2004, o presidente do sindicato de fios e tecelagens de Nova Friburgo foi morto a tiros. Sindicalista Luzia sofreu ameaça em 2001. Lembra que muitos colegas também já foram ameaçados. Hoje no Brasil isso está se transformando na profissão de risco. Em um período de 10 anos, tem um número de sindicalistas que foram agredidos e outros foram assassinados no período. A esposa do sindicalista disse que o marido exercia a função há pelo menos 10 anos e que nunca recebeu nenhum tipo de ameaça. Ele sempre foi um homem tranquilo, que procurava resolver as coisas, até muito brincalhão. E nem tão pouco que ele tinha inimigos, eu não sei. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil de Cachoeiras de Macacu. Os laudos pericial e do IML devem ficar prontos em 15 dias. Boa noite. Os acusados do assassinato do presidente do sindicato dos Têxteis, morto em 2004, foram ouvidos hoje no Fórum de Nova Friburgo. Familiares da vítima estiveram no tribunal e indignados pediram justiça. O sindicalista José Fernando Cunha e os policiais militares Fabiano Santos de Oliveira, o Pitbull, e Alexandro de Oliveira Pinto foram ouvidos pela primeira vez pela justiça, acusados do assassinato de Antônio Nunes Alvarenga, presidente do sindicato Têxtil de Nova Friburgo. O interrogatório começou com cerca de uma hora de atraso. Na porta do fórum, Sandra Mara, viúva do sindicalista, disse que estava um pouco mais aliviada por ver a justiça trabalhando no caso do marido. Confio plenamente na justiça e a justiça está trabalhando e eu quero que continue, entendeu? A justiça continue e não pare por aí não. Passado o primeiro interrogatório, o Ministério Público vai recolher as provas de defesa e de acusação. A sentença final cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça. Não foram permitidas imagens do interior do fórum, onde estavam parentes do sindicalista e dos policiais militares presos. O sindicalista Antônio Nunes Alvarenga Neto foi assassinado com mais de 10 tiros na porta de casa no dia 14 de outubro de 2004, no bairro Chacra do Paraíso. Após um ano do crime cometido, os amigos pedem justiça e acreditam na punição dos acusados. Todo crime tem um criminoso, pô. De repente vai aparecer um criminoso. Eu até lamento no caso, se for realmente esse rapaz, que o pai de um desses indicado como criminoso é conhecido meu. Eu espero que a justiça seja feita, entendeu? Além do assassinato de Antônio Nunes Alvarenga Neto, os acusados José Fernando Cunha e Fabiano Santos de Oliveira também vão ser interrogados sobre a morte do alemão Nilgen Hansland, encontrado morto em junho de 2004, no distrito de Rio Grandina. Amanhã, na nossa série especial 15 anos, você confere o nosso primeiro depoimento no quadro Eu Tenho uma História para Contar.